Aleluia, se coloque de pé mais uma vez, te aconiza Carla, fazendo a leitura, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia Amém, Glória a Deus, vamos abrir nossas Bíblias, 2ª Reis, capítulo 5 Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14 Vamos fazer uma leitura bem bonita, eu vou ler um versículo e a igreja lê o outro Todos encontraram, amém? O tema, Namã é curado de lepra Veio, pois, Namã com seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu Lindo, Namã, porém, muito se indignou E se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo Pôsse-ia de pé, invocaria o nome do Senhor Seu Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram Meu Pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil Acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse Lava-te e ficarás limpo Vamos orar, irmã Maria está com a oportunidade De estar orando e nós vamos orar junto com a irmã Maria Eterno Deus, Pai Poderoso Nesse momento, Jesus, nós estamos aqui Na Tua presença para glorificar o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo Glória, glória a Deus Aleluia, Senhor Jesus Aleluia, Pai Poderoso Amém, Jesus Aleluia Amém, glória a Deus Podeis assentar, nós vamos ouvir nessa noite o grupo Renascer Louvando ao Senhor Enquanto o grupo louva, nós vamos adorar ao Senhor Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo já está na casa A casa é dele, ele já faz presente aqui nesta noite Amém? Glória a Deus Nós estamos em um culto de milagre Em um culto de vitória Em um culto de bênção E o mais que nós temos que fazer nessa noite É dizer, glória a Deus Obrigado, Senhor Recebe a minha gratidão e o meu louvor nessa noite Amém